Galera, olha só o que chegou aqui pra mim. Esse é o lançamento, o Soundbox Claro TV+, que é um TV Box com uma proposta muito interessante, porque ele tem Alexa integrada, pra você dar comandos de voz e controlar os conteúdos da sua TV. Conta também com um sistema de som super potente com Dolby Atmos, pra dar um upgrade no som da sua sala. E além disso, é claro que você consegue assistir seus canais de TV pela assinatura do Claro TV+. Eu achei um produto super completo, então vamos conferir aqui nesse vídeo do que ele é capaz. Fala galera, aqui é o Pelps, e esse produto que a gente está conferindo aqui hoje é o resultado de uma parceria da Claro com a Amazon Brasil, pra trazer um Setbox com Alexa integrada. E eu achei sensacional, porque ele é uma solução pra você automatizar sua televisão, TV Box, serviços de streaming, somente com esse dispositivo. E ainda tem um som mais potente pra consumir seus conteúdos, então ele realmente tem muitas funções. Pois é, o Soundbox, Claro TV+, ainda funciona meio que como um dispositivo Echo, onde você pode dar comandos de voz pra sua TV, controlar a sua casa inteligente, não só pelo controle remoto, mas também com as mãos livres, chamando pela Alexa. Pra poder mudar de canal, ligar e desligar sua TV, abrir serviços de streaming, e até mesmo ligar as luzes da sua casa, por exemplo. Alexa, ligar luzes da sala. A primeira coisa que você faz quando liga o Soundbox pela primeira vez, é conectá-lo à internet, via Wi-Fi ou cabo de rede. Depois você pode fazer a conexão da sua conta Amazon pelo QR Code, pra usar a Alexa. Uma vez conectado ao dispositivo, ele se integra à sua casa inteligente. E através dele, você consegue controlar todos os seus dispositivos, então é como se você tivesse mais um dispositivo Echo na sua sala. A otimização de áudio da Soundbox foi feita em parceria com a Bang & Olufsen, que é uma marca conhecida por produzir sistemas de som de alta qualidade. E realmente isso faz toda a diferença, porque ele tem um som muito mais potente que o som da sua TV, que entrega uma experiência realmente de cinema, com uma imersão total, graças ao Dolby Atmos. E jogada final decepcionante. Agora sim, com toda essa qualidade, ouvir música, no Claro Music ou então no Amazon Music, também é sensacional. Já que até mesmo com a TV desligada, dá pra pedir pra tocar a música que você quiser, como um dispositivo Echo mesmo. Eu gostei bastante de usar esse aparelho aqui em casa, porque eu não tenho antena, e pra assistir os mais de 100 canais em tempo real no Claro TV+, tudo que você precisa é estar conectado ao Wi-Fi. E é bem mais prático, porque dá pra você levar o Soundbox pra qualquer lugar que tenha internet, e ainda conseguir assistir toda a programação sem a necessidade de uma antena. E mesmo em transmissões ao vivo, você consegue retroceder e avançar como se fosse um vídeo gravado. É bem interessante. Galera, então olha só. Essa daqui é a interface da nossa Soundbox Claro TV+. A gente tem aqui, por exemplo, a parte de assistir TV, que é onde nós temos os canais da nossa TV a cabo, né? Que a gente pode ir conferindo aqui, passando os canais, tem muita coisa, muito canal legal aqui. Além disso, a gente tem aqui a parte de filmes, que nós temos várias indicações de filmes em diferentes serviços de streaming, né? A gente tem aqui os filmes que estão em alta, recomendado pra mim. Como também a parte de séries, né? Que a gente também tem várias séries aí em diferentes serviços de streaming, muito bacana. A aba de esportes, a gente tem aqui vários jogos de futebol, de vôlei, o que que tá rolando aqui no mundo dos esportes, né? Pra gente conferir. A aba Kids, que é onde a gente tem programas infantis pra criançada aí. Parte de música, que a gente tem alguns serviços de streaming aqui, inclusive, como, claro, música. A parte de aplicativos, que é onde a gente encontra a maioria dos serviços de streaming aí do mercado, que estão disponíveis aqui. O guia de TV, que é onde a gente encontra a programação dos canais da TV a cabo. A aba de gravações, que é onde a gente encontra as gravações que a gente fez dos nossos programas favoritos da TV a cabo. E, por fim, a tela de configurações, que a gente pode ver várias configurações aqui de rede, de preferências da TV, de idioma, tudo aqui nessa tela. Então, vamos testar alguns comandos aqui. Eu não vou utilizar o controle, vou tirar, vou silenciar aqui o nosso dispositivo, pra eu conseguir dar comandos. Olha só. Alexa, canal globo. E aí, ela vai mudar o canal pra gente. Alexa, desligar caixa da Claro. E aí, ela desliga o nosso dispositivo. Ligar caixa da Claro. Olha lá. E aí, tá ligando o nosso Setup Box. E eu posso também abrir serviços de streaming, como a Netflix, por exemplo. Alexa, abrir Netflix. abrindo Netflix de Claro Box. Realmente funciona como um dispositivo Echo, onde você consegue dar vários comandos pra sua TV, o que torna a usabilidade no dia a dia muito mais prática, né? Eu também posso mexer no volume. Volume 7. E aí, ela vai regular aqui o nosso volume, aumentar ou diminuir do jeito que você preferir. E vamos pedir pra tocar música? Olha só. Alexa, tocar Amazon Music. Aqui está uma estação que talvez você goste chamada Sophie Tucker no Amazon Music. E por fim, vamos tentar ligar aqui um dispositivo de casa inteligente. Olha só. Ligar ar-condicionado da sala. E aí, o ar-condicionado que eu tenho aqui, olha lá. Ele ligou, vai começar a esfriar aqui o ambiente. Posso pedir também, ligar luzes da sala. E aí, as luzes que estão apagadas, vão acender aqui na minha sala, já que eu tenho dispositivos automatizados. Desligar luzes da sala. Desligar ar-condicionado da sala. Show. Galera, esse Soundbox eu achei realmente sensacional. Ele funciona muito bem. Essa adição do som potente aqui pra sua sala é com certeza um ótimo upgrade, viu? Ele faz toda a diferença. Esse é ou não é um dispositivo super versátil, né? Porque ele tem tantas funções pra você automatizar sua televisão, TV Box, serviços de streaming, sua casa inteligente, né? Então, é realmente muito bom. Espero que você tenha gostado dessa análise do Soundbox Claro TV+. Se você tiver gostado, já deixa um like aí embaixo, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E a gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho